Minha empresa era uma bagunça orquestrada, assim, né? Tinha um certo controle, mas era muito papel, 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 papel. Então a gente se perdia no meio das nossas coisas mesmo. A gente, às vezes, o vestido ia atingir. Alguém da loja da empresa sabia, mas recorrer 25, 30 funcionários, até descobrir onde está também, perdia muito tempo, né? Nossa, estava difícil, não estava conseguindo dar atenção para a família. Meu sonho sempre foi ter uma empresa que tivesse uma gestão mais profissional. Não conseguia enxergar um caminho de como chegar para lá. Meu nome é Vu, eu tenho 36 anos. Essa loja tem com a gente desde que eu tenho 6 anos de idade, né? Eu peguei ela da minha mãe, hoje ela ainda trabalha com a gente, né? Ela faz parte do quadro societário. Eu entrei aqui efetivamente em 2011, né? Mas eu cresci aqui na loja, né? Então, eu não sabia se eu fazia loja porque eu gostava ou se era porque era a única coisa que eu sabia fazer, né? E aí eu estava na Austrália, então eu fui lá, eu fui trabalhar em restaurante, em supermercados. Eram trabalhos muito operacionais e manuais, mas eu tentava ver o maior, né? Para ver se eu queria fazer aquilo, gerenciar um supermercado, um restaurante. Eu vi que não era o que eu queria. Aí minha mãe estava num outro processo de divórcio, aí ela estava muito difícil, aí eu acabei voltando para cá. Quando eu cheguei aqui em 2011, eu... Sinceramente, eu me sentia muito mal, né? Porque eu falava, caramba, minha mãe não tinha tempo para me ensinar as coisas. Então eu tinha que ir tomando as coisas dela e fazendo assim, sozinho, né? Me virando. Só que chegou, passou uns três meses e eu fiquei, cara, eu não sei se eu estou agregando para a empresa, né? Porque eu passei três meses fazendo planilha, a única coisa que eu tomava ponto era das oficinas, e eu falava, meu, isso não é uma gerência, sabe? De 2011 até 2016, minha empresa, ela vinha crescendo assim, 10, 15, 20% tonalmente, assim, sem... Eu gerenciando mal ela, assim, né? E aí, em 2017, quando a gente sentia a primeira crise, assim, a crise entre aspas, né? A gente, o nosso faturamento caiu um pouquinho, mas não era nada que assustasse muito, assim, só que eu quando falei, meu, eu preciso começar a estudar um pouquinho mais. Quando deu 2018, as vendas caíram demais, assim, né? E aí, eu fui entender, né? Realmente, por mais que você saiba das histórias, assim, você acha que não vai acontecer com você, sabe? Eu acho que eu comecei a pesquisar muito isso no Google e no Facebook, em um monte de lugares, assim, e aí o pessoal da For Blue apareceu na minha timeline. E foi um dia que eles estavam fazendo a promoção da planilha deles por 20 reais, né? E aí, eu não quis comprar, porque eu já tinha gastado 900 numa outra, né? Só que, isso ficou martelando na minha cabeça, né? Porque eu falei, pô, é 20 reais, sabe? Eu falei, ah, não, vou comprar. Eu gostei da planilha, falei, cara, vou comprar o custo também, vai. Fiz, comecei a fazer, tava gostando pra caramba, eles falam muito fácil. Isso é, tipo, é, muito verdade quando eles vendem o custo deles, eles falam, né? Que finanças, ninguém quer falar muito, porque parece ser muito chato, né? Mas, assim, a maneira como eles se explicavam nos vídeos e tal, eu gostei muito, né? E, pra mim, foi muito fácil, eles falavam a mesma língua que eu. Eu já tava seguindo eles há um tempão e eles foram fazer um hangout que eles iam explicar um pouquinho sobre a consultoria deles, né? Quando eu vi e vi que o preço cabia muito no orçamento da minha empresa, eu falei, pô, é esse, sabe? Aí eu acabei comprando, fiz. E aí, nesse meio termo, eles inventaram um novo curso, que não era só de finanças, que incubava produtividade, comercial, marketing financeiro. Aí eu acabei comprando esse curso também e eu tô com eles até hoje aí, fazendo tudo. Minha gerência hoje, minha gestão hoje é mil anos na frente, assim, da grande maioria, assim, sabe? Eu acho que eu tô nos top 10%, assim, do Bom e Tira, então, pra mim, tá fenomenal. Pra minha empresa, o maior ganho que eu tive foi, eu acho que a organização do fluxo de produto da empresa e também da parte financeira, principalmente da financeira, né? Porque, nossa, eu tenho vergonha de mostrar minha planilha de fluxo de caixa antiga, porque era ridículo, assim, sabe? Hoje também a gente analisa em cima dos nossos números, a gente sabe onde cortar, onde não cortar, ou o que não dá pra cortar, né? Então, ajuda a gente a se planejar pros meses seguintes, né? E por causa do pessoal da Forblu, eu também conheci um negócio chamado Kanban. Uma empresa inteira funciona nisso hoje. Pra mim, visualmente, é muito fácil de encontrar qualquer coisa nos aplicativos hoje. A gente imputa todas as informações lá. Ah, pra mim é outra vida mesmo, assim, e isso foi uma das coisas que minha mãe, eu acho que gostou muito, que teve um dia que ela tava procurando uns modelos ali, aí o pessoal ia batendo, mostrando a foto, e na hora ela falou, nossa, que rápido, sabe? Eu acho que foi muito bom todo esse processo, assim, pra gente, tudo ficar mais fácil. Hoje eu sei o tempo exato que uma modelista demora pra fazer uma modelagem, o tempo que uma oficina demora pra fazer as costuras. Eu tenho um tempo de vida aqui dos produtos na empresa, é coisa que eu nunca pensei que eu ia ter, assim, e nem sabia como fazer, né? Minha mãe viajou pra Coreia recentemente, né? Aí minha tia me ligou de lá e falou, ai, sua mãe tá falando super bem de você, tá falando que você fez uma empresa que ela nunca imaginou em fazer e não sei o quê, sabe? Aí foi muito legal, assim, de escutar isso. É, eu acho que, é... Porque eu acho que talvez eu também tenho uma questão muito de aprovação dela, na verdade. Aí quando você escutou os outros falando, eu acho que fica bem aquece meu coração, assim. Acho que muitas vezes a gente faz as aulas e a gente fala, minha, isso não é pra mim, eu não vou conseguir, sabe? Mas eu acho. Se eu conseguir, eu acho que todo mundo consegue, sabe? Eu acho que é botar a mão na massa mesmo e fazer, assim. Acho que as coisas são difíceis de fazer, sim, mas não é nada impossível, sabe? Você tem que botar, quebrar a cabeça, ver como é que você vai fazer da melhor maneira e... Isso aí. E agora a gente tá com outros sonhos, né? E a gente tá com... A gente estipulou esse projeto por uns cinco anos. Eu tô tão organizado nesse sentido que eu não fico preocupado, ainda não é isso. Uma hora vai chegar, eu sei, sabe? Eu tô preparado pra isso. Vai dar certo. Eu acho que a sinergia que eu tive com eles, a empatia que eu tive, não só com o Alex, com o Renan, mas com a minha consultora, que era a Bruna, no Iluminismo, e com o Felipe também, no 360, foi, assim, fantástica. Então, o que eu fico com raiva é por que eu não escolhi antes, na verdade, né? Porque eu passei muito tempo gerenciando mal e eu sempre fui muito inseguro e eu sempre... Acho que eu tinha o... como é que fala? A síndrome do menor, sei lá. Eu sempre achava que eu não era tão bom quanto os outros, mas hoje eu vendo que eu tô entre os melhores, eu fico, caramba, sabe? E eu consigo fazer, então, realmente, eu acho que é questão de querer mesmo. Não, eu passo, às vezes, eu passo a mão na loja falando te amo e vou embora, porque eu tenho muito carinho mesmo, sabe? Acho que o meu olhar pra frente tá totalmente diferente, porque, assim, antes da For Blue, eu olhava pra frente, eu queria aquilo, mas eu só queria. Hoje eu quero e eu tô indo pra aquilo, sabe? Então, é... a For Blue, eu acho que me ajudou a me mexer pra aquilo, sabe? Pra o que eu queria de verdade, então, pra mim, foi fantástico. Não, eu acho que me ajudou a me mexer bem aqui,